Michel, só a parada, pegou fogo em São Paulo, a fumaça veio parar aqui, moleque, parece que eu tô em Silent Hill, o bagulho tá louco em Brasília, Michel, Brasília parece ter o quarto, só a fumaça, moleque, moleque, tá zela. Poxa, aqui tá tudo claro. Não, eu sei, mas foi só um, entendeu? E Tomzinho, não segue aqui. Sesse triste. Que isso, PSB, falei que não conhecia tanto o jogo dele, olha o... Calma, PSB, pulando, que isso? Eu nunca tinha visto essa animação. Nossa, ele... Meu amigo! E aí, maninho, tá cansado de ter essa gameplay criminosa? Tá cansado de mesmo jogar no Mirage há 10 anos e não saber fazer um smoke janelão? Então vou passar a calma pra resolver esse teu problema. O CS2 Academy trouxe o Texas, que é o atual coach do MBR, pra dar um jeito nessa sua gameplay e mostrar como jogar o jogo no alto nível. Além disso, vai ficar à sua disposição um repositório insano com todas, sim, todas as flashes, smokes, HAs e molotovs de todos os mapas da rotação. Ainda vai ter campeonatos semanais pra você colocar tudo isso em prática. E além disso tudo, você ainda pode ganhar uma faca nos sorteios da CS2 Academy. Então não perde tempo, o link vai estar aqui na descrição. Aí, moleque, pegamos uma dupla lá. Siga o cara, né? Pedro Ken. Sigo ele no Instagram. Todo fim de semana é campeonatinho. Ai, pódio. Sei o quê? Musiquinha. Abre a janela pro vento bater. Um pódio. Medalha. E não sei o quê. O que foi ruim desse tempo? Pai, foto. Shark. E não sei o quê. Aí foi ele e um galeguinho lá, shapeado, amassando, entre eu e Mira. Moleque, liguei o modo turbo, fingi que eu não cansava e comecei a entrar no psicológico. Fingia que ia atacar e levantava. Defendia a bola olhando pra plateia, perguntando o quê? Olhando assim, vai Ronaldinho Gaúcho, o quê? Moleque, dando tudo certo. Os caras foram murchando, Gal. Foi a coisa mais linda. Aí o Mira falou, amanhã só não fica parado. Porque eu tô quebrado hoje, né, do futebol de ontem. Só não fica parado. Faz uma caminhadinha, um negócio leve. Aí eu fiz pra ficar garoto. De incêndio do teu prédio lá. Sai, te dá o banho. Passou. Vem. Se tiver ruim, você fala. Pera aí, Davi. Que cagada, velho. Davi, puxa aqui que travou. Puxa. Que cagada, sério mesmo. Não, não, vacila não, vacila não, vacila não, vacila não. Não, 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 não. Ó, vem cá, vem cá. Vou te dar a good, ó. Pra você ficar na good, ó. Mesmo que você seja bandido, ó. Aqui não tem ele, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó meu meta, ó meu meta. Vem aqui. Sempre tem um arma aqui. Caralho, não tem dessa vez. F. Tá botando música, tá botando música, porra. Aqui é o que agora? Tá botando música porra nenhuma, velho. É? Porra, já quer encobrir o barulho. Não é, porra? Fazendo, pessoal, missão. O cara fazendo, botando música, velho. Tá maluco. Aí, Liminha. Oi. Matei mais um aqui, ó. O cara tá botando música na zela. Aqui, ó. Aqui, ó. Por quem bota música no meio do negócio, tá ligado? O cara psicopata. Deu um monte de missão pra fazer o cara lá. Peguei ele com a fita na mão, velho. Ó, chamei e fiquei aqui, ó. Ó, ó. Ué. É o Rota! É o Rota! Caralho, BT. Morreu. Beleza? Morreu aqui, ó. BT aqui. Morreu. O eleitão tá dotado, viu, BT. Só joga Dota. Tá dotado. Eu vejo. Vejo ele jogando Dota. Dota 2 é bom, velho. Você já foi naquelas que é tipo de realidade virtual? Já. É legal. Mano, então, na Universal lá tem a do Harry Potter, mano. Que é meio que a moto do Harry Potter. Aí lá vou eu na moto do Harry Potter. Mano, da hora pra caramba. Muito massa. Quer saber? Vou de novo. Acabou meu dia. Acabou meu dia. É, então... Fiquei bugado, meu irmão. Meio zonzo, meio enjoado. É uma só, velho. As montanhas russas, elas são preparadas pra você fazer meio que ser um rolê, velho. Ué? 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 Caralho, que... Eu tava quase desistindo da promessa, mas eu tô dentro. Voltou? Vai rolar a São Silvestre, velho. Esse ano, duas horas e meia pra gente completar 15km, pô. É seis quilômetros por hora durante duas horas e meia. É impossível que a gente não consiga manter esse ritmo, velho. Como é que é esse holopode, todo esse oba-oba na China aí? Tem que ver, viu? Vai achando que China é brincadeira. A graça é essa, Michel. A graça é essa, velho. É viver achando que vai ser o degoleute a qualquer momento. É aí que dá emoção do conteúdo, velho. Pô, mas você podia botar um estilinho pai e mei. Você tá ligado que estilinho é esse? Rola, rola, rola. Esse estilo é maneiro, mano. Meio com o roupãozinho, né? Kung, fupanda. Com a faxinha. Fupou pela felicidade, velho. Só pintado, tá ligado? Aquela, você não bota... Só pintado é a laça. Aí não, aí não. Pura no corpo, né? Faz aquela pintura facial, tá ligado? Aí é osso. Aquela maquiagem, velho. Ia ficar da hora. Ia ficar da hora pra caramba, velho. Fugando com a tribo. Pronto, já sai a sua thumb lá, velho. É tudo inteligência artificial, BT. É mesmo, né? Eu demiti todos os designers, velho. Tô louco pra sair inteligência artificial pra eu demiti o Brecht, velho. Escreve num prompt, velho. O negócio já te dá o resultado, BT. É o BT em prata. Quem que é? O que é isso? Peguei! Peguei a mula! Peguei! É aquele papo que a gente tava tendo, né, velho? A gente... Não sei se você tá ligado aí, mas, pô, a tribo tá na vanguarda dessa tecnologia. A gente tá criando uma inteligência artificial do Apocão, velho. Pra ele participar de todas as transmissões, velho. Daqui a pouco o Apocão cola aí, daqui a pouco. Daqui a pouco o Apocão cola, troca uma ideia. A gente tá... Mas já tá em processo, já tá fazendo isso. Já tá avançado, a gente tá com todo o log dele. É, é, mano. Daqui a pouco ele cola aí, velho. Salve festa, boa IML. Você pode conversar com ele. A ideia é que você consiga conversar com ele. E ele consiga comentar jogos também. E aí...